Dona Maria tem 67 anos e está adorando fazer os cursos de planificação. É gostoso, cara. Demais. Muito bom. A Dona Marli já fez um curso de preparação de rosquinha no último sábado. Eu fiz para o pessoal de casa experimentar, né? Para ver se eles aprovavam. Aprovaram? Oxe, não sobrou nada. Agora a intenção é fazer, né? E vender. E agora está fazendo de planificação também. Doutoramente, né? Quem sabe que a gente abre alguma coisa, né? A gente vai pegando a certa idade, você não consegue muito serviço. Então, aí você abre um negócio próprio. O Roberto é servente de pedreiro, está desempregado e aproveitando o tempo para se qualificar. Está aprendendo também para a gente ir em casa, né? Apreciar as delícias, fazer um pão e também passar adiante. O que eu aprendi para a minha mãe estar até aprendendo e estar revendendo pão como uma espécie de renda, né? Dezenas de pessoas estão se qualificando nestas duas carretas estacionadas no campo de futebol, no setor 5 do Aerorancho. Dentro da carreta de construção civil, nós temos o curso de marido de aluguel, que é muito procurado. Também instalação de videocâmeras e de cerca elétrica. Os cursos estão sendo oferecidos desde o último sábado, durante o evento Minha Chance, que reuniu muita gente no Aerorancho. O SBTMS estava lá e o programa O Povo na TV foi realizado ao vivo do local. Cada curso tem a duração de oito horas e eles foram definidos com base em uma pesquisa feita com os comerciantes da região. O SEBRAE realizou uma pesquisa de levantamento de demanda para saber qual mão de obra estava escassa dentro da região. Assim, a partir dessa demanda, a gente trouxe os cursos de qualificação para que a população pudesse realizá-los e se realocar dentro do mercado de trabalho, sendo contratada aqui dentro da região. Os cursos no Aerorancho vão até a próxima sexta-feira, mas não param por aí não. Fazer com que a gente percorra vários bairros de Campo Grande para reforçar essa qualificação de mão de obra para as empresas demandantes locais.